O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia e que está lutando para produzir soja na Europa. Num vídeo postado numa rede social, Macron disse, abre aspas, nós precisamos hoje da soja brasileira para viver, então vamos produzir soja europeia ou equivalente, fecha aspas. O Ministério da Agricultura do Brasil não quis se manifestar.